E aí galera, tudo na paz com vocês? Olha só, vou mostrar um vídeo mais completo aqui da variante Wilson, proprietário, tá pedindo R$19.000,00, se falar que viu no canal aqui R$18.500,00, tá bom? Ela vai, gente, com esse jogo de rodas, aqui já tem o dinheiro investido, deve ter uns R$4.000,00, R$5.000,00 entre jogo de rodas e pneu, tá? Tentar aproximar aqui, ó, pneu novo, gente, pneu tá zerado Tá pedindo R$18.500,00, essa variante é do ano R$76,00, tá? Vai o jogo de rodas original dela também no pacote, pelo valor, a variante, ó, tá com a placa de São Paulo, vou deixar o contato aqui do Wilson, ó 980351406, o Wilson, esse aqui é de São Paulo, 11? 011, tá, pessoal, contato dele aqui, ó O carro já tá todo aqui, ó, com vários pontos revisados, variante R$76,00, vou mostrar aqui dentro pra vocês, o carro tá bem original, tá? Ó só, os forros tão bons, o banco também, ó, tá bom Aqui, ó, painelzinho tudo original, de época O carrinho tá bonito, gente, aqui, ó, pra um projetinho aí de restauração, customização, tá com os vidros, ó Originais ainda, ó, da Blindex, os vidros são originais Motor, gente, aqui, ó, dupla carburação, Solex Esse é o Solex 22, né? Uhum Já tá aqui com o alternador, né? Sim Esse é R$16,00? R$16,00 R$16,00, né, Wilson? Vai também, gente, quem comprar, tá? Vai também aí com engate rápido, vou tentar mostrar lá na frente pra vocês Fiz um engate rápido novinho que ele comprou Vai no, vai no pacote Tentar mostrar aqui pra vocês Viu? Isso aqui, pra abrir, só Deixar você abrir Olha só, galera, vai um engate rápido aqui, ó Novinho, né, Wilson? Zerado, gente, ó Engate e freio de mão Acelerador, aqui, ó, freio de mão, né? Não, freio de mão, tá aqui embaixo Tá embaixo aqui, ó, freio de mão, ó, que legal Caramba, novinho, cara Não deu tempo dele instalar, mas quem comprar vai aqui na caixa pra vocês Zerado 18,5, né, Wilson? Isso, 18,5 18,5, gente, ó Documentação tá toda em dia É só transferir pro nome, tá bom? Só transferir, ó Fica mais uma dica pra vocês Ajuda a compartilhar aí pra gente ajudar a arrumar um novo dono pro carro E se curtiu, tem real interesse Manda uma mensagem aí pra ele no WhatsApp ou entra em contato Forte abraço, galera